Angel Adenion falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão. Hoje para mais um vídeo da série sobre nutrição. Hoje estaremos falando sobre o fósforo, a sigla P. Muita gente fica na dúvida, né? Por que o P? Seu nome é fósforo. Vem do latim fósforo, né? PH, como o PH de farmácia antigo. E ele é essencial para as nossas rosas do deserto. Então, se você está chegando agora pelo canal, peço que se inscreva, ative o sininho. Venha fazer parte dessa comunidade que é dedicada ao conhecimento, ao aprendizado sobre as nossas queridas rosas do deserto. Esse é o terceiro episódio. Mãos à obra e vamos lá. O fósforo, ele está diretamente relacionado à parte energética da planta, aos carboidratos, a parte de energia, assim como para nós seres humanos. O fósforo, ele é muito importante para o enraizamento. Talvez uma das funções principais do fósforo. O enraizamento da sua rosa do deserto, desenvolvimento de cáldex, aquelas sementinhas que a gente vai germinar depois que ela acaba toda a energia que tem naquela célula, na cápsula da semente. Ela vai precisar, essencialmente, do fósforo para desenvolver as radículas, para desenvolver a planta de uma forma em geral. O fósforo é fundamental nessa primeira fase da sua rosa do deserto. O fósforo também vai estar presente ali na formação das vargens, desenvolvimento de flores. Fósforo é importante em todas as fases da sua rosa do deserto. Um detalhe também muito importante a respeito do fósforo é que ele é pouco móvel no substrato. Já é bastante móvel dentro da planta. Por que a gente vai falar sobre isso aqui? Para que você entenda o processo de adubação com o fósforo, que é muito pouco falado sobre o fósforo. A planta, para ter acesso ao solo, você não pode simplesmente jogar o fósforo ali por cima do substrato, não. Geralmente, a raiz tem que ir de encontro ao fósforo. E outra característica também importante do fósforo é que, muitas vezes, ele fica aprisionado no substrato. Eu diria que é um dos nutrientes que tem a maior facilidade de ser aprisionado pelo substrato. Em alguns casos, chega a se perder 80% do fósforo que você oferta ali no substrato para a sua planta. Isso aí tem a ver com o pH também e a necessidade que o substrato tem, o solo tem, por fósforo. Então, é uma conta que você tem que fazer quando você vai fazer essa aplicação do fósforo no substrato. Observar também a questão do pH. É um dos fatores, né, assim, essenciais para que o fósforo fique em maior quantidade disponível para a sua planta. O ideal, né, é que você tenha no seu substrato ali um pH em torno de 6,5, né, para que você tenha uma disponibilidade maior do fósforo, né. E não adianta você simplesmente colocar mais fósforo e mais fósforo para a planta, né, que isso não vai resolver a situação. Então, muito cuidado ao fazer a oferta do fósforo por conta disso. Também não se deve exagerar como, não se deve exagerar com nenhum nutriente, né, nem os macros, nem os micros. A gente está falando hoje aqui do terceiro macronutriente. A gente falou do nitrogênio, falou do potássio e está falando hoje do fósforo, que é o do meio, né, é o P, né, nitrogênio N, P fósforo, K potássio. A ausência do fósforo, né, no substrato ou a indisponibilidade dele no substrato, e já falou isso em outros vídeos, vai causar diversos problemas para a sua rosa do deserto, né, atraso no desenvolvimento da sua rosa do deserto, folhas menores, né, características de plantas desnutridas, as folhas ficam menores, as folhas ficam avermelhadas, né, inclusive na parte de baixo, muitas vezes sendo confundido com o VM, o vírus mosaico, né, que isso aí foi um desunosacudo e até hoje ainda causa problema, né, a dificuldade de identificar uma falta de fósforo, né, de uma planta que tem um vírus mosaico ou até mesmo que seja a deficiência de alguns micronutrientes que a gente vai estar falando em outros vídeos da série, né, para vocês entenderem como é difícil você identificar qual nutriente específico está faltando para a sua planta. Muitas vezes pode ser um micronutriente que vai causar algumas características de folha, que a gente vai falar agora, parecidas com as características da ausência do fósforo, né, como por exemplo, folhas avermelhadas, né, que eu já falei agora, folhas com coloração marrom, também deficiência de fósforo faz isso, folhas arrocheadas, também deficiência de fósforo, então a ausência do fósforo termina causando diversos problemas para a sua rosa do deserto. O ideal é que sua planta esteja nutrida com todos os macros e micronutrientes, e a cada nutriente que a gente fala aqui para vocês, a gente vai provando isso, né, eu sempre tento orientar as pessoas que me procuram a manter a sua rosa do deserto nutrida de A a Z com todos os nutrientes, por isso que a gente sempre fala do kit, e daqui a pouco a gente vai estar falando para vocês do kit anjo aí, como funciona. Então, pelo fato do fósforo ser bastante imóvel na planta, né, coisa que não acontece no substrato, muitas vezes as folhas mais velhas ficam com essas colorações, né, vermelha ou marrom ou arrocheadas, né, a deficiência faz isso, a planta vai mover o fósforo para as folhas mais novas, deixando as folhas mais velhas com essas colorações, né, e aí você vai querer saber quais são as fontes e como aplicar, né, esse fósforo nas suas rosas do deserto. Uma das fontes mais conhecidas de fósforo é o superfosfato simples, ele tem dois tipos de apresentação, né, vamos dizer assim, ele granulado e ele em pó. Qual a diferença de um para o outro? Nenhuma. Os dois você pode fazer a mistura no solo, né, ou no substrato que você vai estar plantando a sua rosa do deserto. Temos também o MAP, né, que é uma fonte de fósforo, e também é muito utilizada para a rosa do deserto. Temos também o NPK, né, que é aquele adubozinho que tem os três macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio. E aí você, a depender da quantidade do fósforo ali, você vai saber se tem mais fósforo, menos fósforo, o que é que você vai utilizar, se você vai complementar de outra forma os outros nutrientes, né, já que o fósforo, ele não é móvel no substrato, que também ele pode ficar indisponível com maior facilidade, né, ele fica indisponível com mais facilidade do que os outros macronutrientes e até do que alguns micronutrientes. Então você precisa entender como aplicar cada um deles. Nós temos também o Ângel replantil, que é uma nutrição que a gente trabalha lá no site, que tem macros e micronutrientes, e o nutriente principal do replantil é o fósforo, ele tem 37% de fósforo, né, e é muito bom, a gente usa aqui, e tem bons resultados com as nossas rosas do deserto. Uma outra fonte também de fósforo, né, utilizada é a farinha de osso, né, que é pela linha orgânica que o pessoal utiliza a farinha de osso, que ela não fica diretamente disponível para a planta, né, tem que, o solo tem que mineralizar essa farinha de osso para que daí fique disponível para as plantas. E a gente também utiliza aqui, como eu já falei com vocês, o kit Ângel Nutrição, que é completo de A a Z, né, tem também na composição dos itens fósforo, né, que você aplica diretamente nas folhas da sua rosa do deserto, como eu tenho falado, capítulo a capítulo, né. Não passando pelo processo de retenção desse nutriente, que é o fósforo, né, que é o mais complicado nessa questão do pH no solo, a nutrição foliar joga direto esse fósforo nos estômatos, nas folhas, né, da sua rosa do deserto. Então, você já não tem essa questão da indisponibilidade desse nutriente. Aí, também, a nutrição foliar, ela é como se fosse uma injeção na veia, é a que tem resultado mais rápido. Com relação ao fósforo, é isso aí que a gente tinha para estar passando para vocês. Volto a frisar que a nutrição ideal para a sua rosa do deserto, ela deve ser completa, com todos os macros e micronutrientes. A sua planta vai saber o que utilizar de cada um desses macros e de cada um desses micronutrientes. vamos para o próximo episódio, que a gente vai estar falando sobre um macronutriente secundário, que é o enxofre, né. Muita gente usa o enxofre, né, aquele enxofre da DINI para combater ácaro, e a gente vai estar falando sobre isso. Funciona, não funciona para o ácaro? Então, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, não custa nada, né, dê essa moral, venha fazer parte dessa família, se quiser fazer parte do nosso grupo de membros, será um prazer ter você com a gente, ok? Um forte abraço e fica com Deus!